Bom, na sexta-feira a gente saiu, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar para avaliar, e política, e um monte de questões, e enfim, tive algum gatilho. O Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão, e eu perdi controle, e pedi desculpas para ele. Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos, porque a gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado, e de não ser da nossa índole, da minha, da sua, enfim, Fábio, que eu sei que não é, que é meu irmão. Cara, a gente é muito irmão, e a conversa foi escalonada, e aí, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação, assim, na internet, porque as pessoas filmam, e aí colocam de um jeito, assim, que... Então, a gente vai deixar claro aqui, que, enfim, que essa não é a nossa, não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, e... Mas a gente sim gosta, e acho que, amigo, é isso, briga, discute, faz as pazes, e vida que segue, entendeu? Aí, hoje, a gente se assustou, porque veio essa notícia, então, a gente tá aqui, enfim. E eu peço desculpa se eu te ofendi, em algum momento, mas já te pedi. Já te pedi, agora te peço aqui, publicamente. Desculpa, irmão. Isso aí, pastor. Um abraço. Isso aí. Um junto.